E aí E aí tá galera isso aí Pinguim Eterna aí ó nome do CF Ó do... você vai botar aí o caponte nome do vídeo Sucesso Ciclo Pinguim Eterna Pinguim Eterna, hashtag Pinguim Eterna lagado Pinguim tá aqui no TES com nós Ah viado, meu deus Favlis Uma voz de idiota Que porra é assim aqui? Fala igual o homem, caralho Oh, tá tirando Caralhinha, comecei a carregar ainda Favlis, a maior combo que cê botou Meu PC aí tá foda Cês tão ligado que eu sou fã Fofão é Poder comprar na saga Eita fusão, já tô parando o cabalzinho Deu HS, ózinha que a gente comecei a carregar HS, HS, HS monstro O Favlis O Favlis, cê tá comprando muito pra ter Eles tem médico? Tem um em cima, tá tá indo bem Oi Caralho Arressou, arressou o cara aqui, velho Nem a cara, eu não vi Esse é do primeiro melhor que o meu, velho Cê é louco Nossa senhora Tão de cara ali Cadê Capote? Capote não fala esse bicho Em cima Capote Tem um na base dele ali Vou pegar ele Nossa Nossa Meu Deus Vai fazer isso, seu bicho Vai lá fazer em queixeira Cadê ele? Ele correu, ele correu, olha lá Equipe inimiga eliminada, missão cumprida Varou ele sozinho Queixeira Que varou? Plancha bomba Parece que eu passei tão clown nuda ainda Início da rodada O cara lá aqui Favou, queixeira Bomba de querida Não parece queixeira não, mano Tem o que? Tem o que? Tem o que? Ah, mano Que condição Vai ser cacadão, velho Vou subir, vou subir, vou pegar o que? Bomba derrubada Pensei que era o que? Bomba de querida Comprado Carguei pra nós A gente valeu Que gui é sempre ele Dá um, 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 dá um tchan, um, dá um médico Vamos ai, seus bichos Toletão que não tinha dado, os bichos A gente disse que omesses o sábado Alô, olha lá Mata, foi de novo velho De novo Eu acho que tem que colocar esse, não tenho certeza Esse capacetão caienta, um troll ai, olha Aaaaaaa Daí sim Bata capô Eu não tô Mata Tu não é capote o 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